A veterana Madalena Vidal Cassian é um membro de Taekwondo e a disciplina que mantém na Rendiak Taekwondo, Timor-Leste. Madalena Cassian é assiste direto e já muda-se-sinto para o membro de Taekwondo e o município de Kisá encoraja na parte do membro de Taekwondo e respeita o treinador e não é o nome dele. É o que você está fazendo e acompanha o membro de Taekwondo. A veterana Madalena Vidal ou não é o nome de Taekwondo é uma maneira amadilou até ela. A sábio não precisa いたavosira que o papá de Deus o mara de Taekwondo o abeccionou. Disita a voz daia a tirei, a voz da tirada do opção de Taekwondo. Leve, e a treino emigra os necámires, emigra a todos regidores e me pra l a %, a nessa linha do Nathan e camica tuas que ele caso de inimigos da Tine. Obrigada. 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 A gente tem que ter a corzona que participou de uma luta em uma luta que provoca em nossa instituição de São Paulo e do Prado de Deus. Hoje, minha atividade também não tive a oportunidade de irmos e 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 irmos. Presidente Firação Taekwondo Timor-Leste, Gabriel da Costa, reconhece. Durante a participação, Asociação Taekwondo Municipal de Kisá, Haturu Prestação Diag, onde recolha medalha barra que ia município de Kisá. Dada Sama e Reservação Biasis da Kisá, nos motivos e irmos e irmos e irmos e irmos e irmos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL